Boa salva, a faixa ainda puxou, botou o raspão, mas o vídeo está ligado o que é nós? Eu sou o Avanzel Memo, menino do Grau, estou passando com a comida geral para se inscrever no canal, seguindo as nossas redes sociais que vai estar na descrição E vem com nós, é a família do Grau, tem que respeitar, ei! Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Henrique Loucao, na quebrada tem conceito, sem cap, sem placa, puxa x3zão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Henrique Loucao, na quebrada tem conceito, sem cap, sem nada, puxa x3zão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa, olha pra trás só dá risada, que nós tá sem retroviso Quem vem lá é o toque, é nóis, eles não aguentam, pouca bola e sai da bota Identificação da flaca, é os dois escape da meiota, tal do cavalo de troia Faz seu rio, fica bonito, fica fofa na garupa, que hoje cê tá comigo Grau e corte na ladeira, quando canto de lombada vai puxando de meia Tá de voz, me chama a placa, quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Os menino tem um dom e na quebrada tem conceito, sem cap, sem placa, puxa x3zão no peito Sirene tocou, é os cana, quer roubar minha brisa, olha pra trás só dá risada, que nós tá sem retroviso Eu fiz o toque, é nóis, eles não aguentam, pouca bola e sai da bota Identificação da flaca, é os dois escape da meiota, tal do cavalo de troia Faz seu rio, fica bonito, fica fofa na garupa, que hoje cê tá comigo Grau e corte na ladeira, quando canto da lombada vai puxando de meiota, de longe comendo a placa Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Henrique Loucão na quebrada tem conceito, sem cap, sem nada, puxa x3zão no peito No grau de 150, rala quadripé no banco, seu assunto é adrenalina, te apresento o Maicon Santos Não importa a cor da nave, é do ronco que ele gosta Chama de terceiro e quarta, tampa a placa, chapa os bota No grau de F800, no ladeirão é só corte, quem vem lá no grau de ego é os pão da 26 da Norte Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Henrique Loucão na quebrada tem conceito, sem cap, sem nada, puxa x3zão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado, fuga na VT que é só perdido em grau de lado Os menino tão dom e na quebrada tem conceito, sem cap, sem placa, puxa x3zão no peito Pela monta na garupa, agarra na cintura e fala vai devagar, mas a primeira é pra baixo O resto é pra cima, então deixa que o pai vai tocar, relaxa, sem pressa, que os bico fica louco Os Menor e Falouza trampa de noite, nós não se contenta com pouco E nós sobe num palco turma de assalto, e a ambição tá lá E a galera diz, esse é mei de favela Mas o neguinho do Flaco vai, 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 vai! vai só isso ai ó Enquanto vocês tão indo, os meninos já tá voltando Ela monta na garupa, agarra na cintura e fala vai devagar Mas a primeira é pra baixo, esse é pra cima, então deixa que o pai vai tocar Relaxa, sem pressa, que os bico fica louco Os menores falam, não trampar de noite na nossa, contenta do povo Irã sobe no palco, clama de assalto e a missão fala alto E a galera diz, esse é a mente em favela, mas o neguinho do placo vai Vai, 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 vai Segurando o nosso bonde que tá chegando, enquanto vocês tão indo, os meninos Já tá voltando, vai, 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 vai